Esse aqui é o jogo da realidade alternativa do Sonic Que mesmo sendo uma outra realidade O Tails morre O Knuckles morre E o Dr. Eggman vira omelete E é sobre ele que eu vou falar agora Qual é o problema do limão, hein? Caramba É isso aí Já virou uma exenacrata de título Bom, escolhi uma chave, né? Porque tá todo mundo trancado com cadeado E vai pro Tails porque é a ordem natural das coisas A cara de medo do Tails Cara, o que me deixa bolado com esses jogos Eu tenho um baita de um controle E esses jogos não rodam no controle O barulho tá gasto Olha o barulho dos anéis Pô, pelo menos tá bonitinha essa Grey Hill Só que o Tails tá com uma cara de desanimado Até quando ele voa aí, tá triste, ó Esse jogo parece ser um daqueles que tá cheio de segredinho Pô, será que dá pra ganhar uma vida? Eu preciso de um anel Fã da luva, olha pra rosa Ó, não ganhei uma vida pegando sem anéis A plaquete final do ato tá com o Sonic Opa, ele viu alguma coisa O quê? Siga-me É o Sonic Sumiu Beleza, vou embora Tchau, vou pra esquerda Não tô afeito de seguir o Ouriço não Uh, o texto ficou rápido Os Badniks sumiram Tá vazia, Grey Hill Uou Cara Tem o Sonic, o laranja, o Tails, o verde e uma Cream rodampiando Ok Se isso aqui era um segredo, eu achei o easter egg Não sei o que ele significa, mas eu achei Se o Sonic tiver te pegando, é só pular no momento certo que ele for te pegar Valeu, Arial Essa Grey Hill tá muito difi... Opa Ele viu alguma coisa É o Sonic Mas ele pulou Ele saiu correndo, vai atrás dele Ih Olá Tom Tom? Não posso mais pular O jogo bloqueou meu botão de pulo Ferrou Ferrou, 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 ferrou Caraca, o que foi isso? Ai A cara de medo do Tails Ok Os animazinhos brincando de balanço Ele tá tendo a visão do Ciclope do X-Men Que só enxerga vermelho Aqui tá dizendo Corra, raposa Tails achou alguma coisa É o Sonic Vai lá brincar com o Sonic, vai O Sonic com mão vermelha Meu Deus Meu Deus É agora Não Pelo menos o Tails fugiu Hello Olá, pequena raposa Fugir de mim não impede que eu vá te matar agora Que isso? Fã da Lu, valeu pelo grande coração Conde O pique pega Cara, eu não tô enxergando nada direito O fogo laranja no fundo vermelho não é um bom contraste Cara, o Tails foi muito fundo nessa floresta pegando fogo Ai Estou chegando em você, raposa Não dá Não pode pular Não pode rodar Já era Ah Tails, não Ai, ele usou a força Até já era É a vez do Knuckles O Knuckles tá nervoso, pelo menos Caraca, quem escolheu essa trilha sonora? Scrappy Brand Gente, não parece que o Knuckles tá mais nervoso e bolado do que o normal? E ele dá soquinhos agora Ah, agora o escudo funciona, né? Perdi Eu acho muito esquisito ver o Knuckles nessa fase É do Sonic 1, não do 3 Bora Knuckles É contigo agora Você é o cara Tá Cara, esse tipo de porta é coisa de Master System Mas tá no Mega Alexandra, bem-vindo, obrigado por me seguir Ele entrou na base Vamos lá, Knuckles, é contigo É a dia de invadir a base do Robotnik e salvar o dia Beleza, deixa pra lá Cara, o soco do Knuckles é explosivo Felipe, obrigado pelas curtidas Jota Feia, bem-vindo Obrigado pelas curtidas Felipe, bem-ligado Ó, cheguei no topo da fase Uou Esse aqui é o Lord X Esse aqui é o Sonic do One More Time Tem outro Knuckles aqui, ó Mas o meu Knuckles é mais alto E o Tese não tá muito bem E o Knuckles sai quebrando tudo na força Tá, achamos a saída Dei glow up, troquei de nome, beleza Eu tô andando em zigue-zague, não tenho anel Pelo menos as máquinas de choque ainda não apareceram E aí, ó, parou Parou de andar Tá pensando, Knuckles? Pensando em quê? Ai, caraca! Achei você, Kidner Cara, o Tails! O Knuckles ficou bolado Gente, ele nem lamenta pelo Tails Ele só tá... Ai, precisava disso não, jogo Ai, vamos lá, atrás do Sonic Caraca, mano, não esperava isso não E aí? Não posso escalar tudo que eu quero Não posso escalar até o teto Por enquanto tá tudo bem Por enquanto, tudo tranquilo Ó Olha aí Mais parede pra explodir Cara, o soco do Knuckles explode... Oh! You can't run Deixa eu tentar subir aqui Tá, não tem como sair daqui É direito Caraca, 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 caraca Ai, meu Deus Tchipi, tchipi, tchapa, tchapa Magico no dubi, dubi, bu, 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 bu Valeu, TikTok, peus likes Eu tô perdido Como é que eu saio daqui? Ah, aqui é a saída Nossa, cara Tava bem escondido, hein Vamos lá, Knuckles Beleza Uou! Uou! Que isso? Ele tá cercado de Sonic Nem o fã mais louco do Sonic quer isso A cara de medo do Knuckles Oh, não Bora, Knuckles Escalar uma paredezinha aqui Já que você tá cercado de um monte de fantasmas Por enquanto, tá tudo tranquilo Ih, é o Sonic Caraca, ele dormiu mal, hein Seu olho não tá bando Uh, jogou terra nos olhos Cara, isso é golpe baixo Ah! É, finalmente você me encontrou Lute comigo, se você puder Oh! Caraca Caraca O Sonic tá zoando o Knuckles Que isso? Quantas vezes ele tem que dar soco nele? Isso é tudo que você consegue? Isso é tudo que você consegue? Não é possível, não Vai, seu tolo Me pegue Vá, seu tolo Me pegue Ok O Sonic tá boladíssimo aqui E a música tá aumentando Maluco, o Knuckles não tá com uma cara legal Tá piorando a situação dele Ah! Você é muito lento, camarada Não! Ah! Você deixou a gente morrer, Tom Death Egg Ah, começou bem Toda vez que o Eggman é jogável, é interessante A animação dele se aquecendo pra correr rápido É melhor do que ele correndo na velocidade máxima Como o Eggman anda num cenário desse? O Eggman de Spindash, cara Nossa! As armadilhas do Eggman pegam nele O Eggman devia no mínimo ser imune a isso Ué! Como que tu vai pro outro lado agora? Tá esquisito, hein Bora, Eggman, corre! Não! Ah! Máquina de teleporte Por enquanto tá tudo bem, hein Por enquanto tá tudo tranquilo Caraca! O Eggman é um gênio, cara Voltamos pra Loutbase Já que o Eggman não tem a tecnologia Não, não sabe usar os anéis pra teleporte Opa! Ele tem que ficar se virando com o teleporte criado por ele mesmo Por enquanto tá tudo bem Valeu, Feliz Páscoa Ó, a música parou, hein Mabelzone! Quem diria, né? O jogo pulou uma ilha pra outra Do nada! Dando esse conceito de ser Que é a Asia, o Island e a Ilha do Sul Virou tudo a mesma coisa A mesma região Ah, ainda bem Liberou tudo Não! Ih, lá vem Tem alguém vindo É o Sonic! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eggman morreu Digite F Em homenagem ao Eggman E um quadro do Eggman A pose Olha aí, ó Tem um Eggman no fundo Ou é o... Ou a gente pode falar que é outra pessoa Olha aí, ó Outras Eggmobile Essa aqui é do Sonic CD Mais Eggmas de pose O que que é isso aqui? Não Tem muita caixa aqui, tá? Não precisa mais se esconder Beleza Apertei o botão Vamos embora Nossa, cara aí Corre quase rolando Ah! Ih! Monitor de velocidade Vidas do Tails Vidas do Knuckles Tem uma mola aqui Ó, tem um buraco aqui Olha, é o Sonic! A estátua dele Vários espíritos e alma Não consigo mais pular Ele não pode mais pular Ok Ele corre todo torto na escada, cara Tá giro, valeu pela rosa Vamos lá, doutor Eggman Bora, Eggman Bora, Eggman Tua vez, Eggman O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele virou um ovo, literal É o Sonic! Agora você não tem como escapar Você não tem como correr As suas chances acabaram Game over Tudo isso foi por sua causa, Tom Oh, não Você perdeu todas as suas chances Espera aí, tem mais uma chave? Acabou! Oh, não tem mais ninguém com que você possa jogar É muito lamentável que você tenha perdido todas Bom, deixa eu te contar um negócio Lá vem, ó Valeu, Tik Tok! Bateu a meta no meio da... no Japscare Esse é o fim Cadê o resultado? Ai, joguinho do bem Amanhã teve vídeo novo Mas teve vídeo novo hoje aqui no Tik Tok e no Youtube Então entra aí e manda um salve, beleza? Muito obrigado, valeu Fui e até a próxima!